E aí, rapaziada, vamos para mais um vídeo aí? Estava vendo uma matéria hoje do nosso palestra, que foi escrita às três da manhã de hoje, inclusive, pelo Artur Abramo, que revelava alguns bastidores da negociação do Verón. O Verón e o Palmeiras ficaram satisfeitos pela transferência e o Abel ficou puto, mas acabou tendo que se conformar. Vamos trazer o cenário completo aí. Palmeiras, o que o Palmeiras pensava? O Palmeiras precisava equilibrar as contas. É sempre isso, cara. Juro para vocês, velho. Estou falando que equilibrar as contas não é importante, não estou falando que ter saúde financeira não é importante, mas é impressionante. A gente tinha que mudar a nossa música de Libertadores é obsessão para o equilíbrio financeiro é obsessão, porque, cara, é impressionante como o Palmeiras pensa em equilíbrio financeiro, como o Palmeiras pensa em pagar a Crefisa, como o Palmeiras pensa em fazer essas... Cuida muito com o excesso desse equilíbrio financeiro, mas parece que nunca está pronto para aproveitar a oportunidade, para trazer um jogador de mais renome, de fazer qualquer coisa. Eu acho que a atuação do Palmeiras no mercado não tem sido horrorosa, cara, mas ela tem sido muito, talvez, abaixo do que o torcedor espera. Se você for analisar, é o que a gente dizia lá no começo do ano, as contratações que o Palmeiras fez foram ruins? Cara, não foram ruins. O Jailson estava jogando bem, o Marcelo Lomba, quando entra, consegue substituir o Everton, o Murilo acabou se tornando titular. A gente questiona, né? O Atuesta e o Navarro foram, sim, jogadores que não deram certo. E agora o Lopes e o Merentiel, que vão estrear, e a gente vai ver qual é a deles. Mas, assim, qual dessas contratações melhoraram o Palmeiras? Nenhuma. Nenhuma melhorou. Só serviu como outras opções para o elenco, mas não melhoraram. Tanto que o elenco que vem jogando é o elenco base campeão, já praticamente há duas temporadas, sem tirar nem colocar. Saiu Vinha e entrou Piquerez, só da temporada 2020 para 2021. O resto é praticamente o mesmo time. Mesmo time, sem tirar nem pôr. Então, assim, eu entendo, cara, a preocupação com o lado financeiro. Eu entendo esse negócio do equilíbrio, de você atingir as metas que você estabeleceu. É claro que isso tudo é importante. Mas, cara, fazer uma contratação aí que melhore o time, não vai matar também, não, cara. Tipo, a gente vai perder o Scarpa. Quem vai vir para o lugar do Scarpa? Tem o Delacruz dando sopa aí, um jogador que eu acredito que seria muito fácil de você trazer. Mas não, o Delacruz não serve. O Delacruz é um volante, né? Igual saiu uma informação aí, acho que foi do André Hernan. E o Palmeiras, pelo que se diz aí, cogita Bruno Tabata. Eu nem sei quem é o Bruno Tabata, para falar a verdade. Não sei se é um jogador que é bom, que é ruim, mas só de ouvir o nome Bruno Tabata, eu fico puto. Não é um nome que me anima. Então, enfim. O Palmeiras, por um lado, eu vejo algumas coisas que ele acerta, mas por outros eu vejo que existe um excesso de precaução e uma alergia a jogador tarimbado que, por um outro lado, me assusta. Enfim, mas vamos seguir. Então, o Palmeiras estava nessa, de equilíbrio financeiro, equilibrar as contas e não sei o quê. E também tinha medo de que o Verão se desvalorizasse mais. Até aí, cara, também discordo desse negócio de se valorizar mais, porque o Palmeiras, na minha visão, ele está perto de conquistar um outro título nessa temporada. A Libertadores é muito difícil, o Brasileiro é muito difícil, mas eu acho, sim, que a gente pode conseguir um desses dois. Ainda mais o Brasileiro, que só depende da gente. E a gente saiu da Copa do Brasil, abre um espaço. Então, eu acho que o Palmeiras é capaz de trazer mais um título. E se trouxer, você pode recuperar, sim, parte do valor dos jogadores que se desvalorizaram. Ainda mais se o Verão continuasse jogando mais. Mas aí, agora, vem o ponto que aí, pode, sim, representar um problema, que é. Tem uma outra parte aqui da matéria que diz que o clube entende ter feito o possível para recuperar o jovem atacante das questões extra-campo, como um episódio recente. E aí, sem solução para isso, internamente foi decidido que negociá-lo era a melhor opção para evitar outras vendas. Então, com as duas primeiras... As duas primeiras motivações do Palmeiras, eu não concordo tanto. Mas essa última, ela pode, sim, ter um efeito pesado. Porque a gente sabe que algumas coisas do Verão chegavam. Algumas noitadas dele, de fato, vazavam por aí. A gente sabia. Mas a gente não sabe o quanto, a gente não sabe qual era o comprometimento dele no dia-a-dia e tudo mais. Então, diante disso, acho até que essa motivação é uma motivação razoável para o Palmeiras pensar na venda, sim. É que os valores são muito ruins, né? Mesmo com o Verão se desvalorizando, e desvalorizou mesmo, né? Isso é fato, desvalorizou. Mesmo com ele em queda, eu acho que mesmo assim foi muito baixo, cara. Porque tem uma série de jogadores aí vendidos por mais do que o Verão está saindo, né? O próprio Jô, com 30 anos, foi vendido por mais dinheiro aí do que o Palmeiras vendeu o Verão. Então, mesmo desvalorizado, eu acho que foi um valor muito abaixo. Mas, enfim, quando a gente olha para o Abel, o Abel ficou puto, porque não pela venda do Verão em si, mas por perder mais um jogador no elenco que já era curto. E aí o presuntinho entrou em ação para conversar com ele, e ele se conformou, segundo a notícia aqui do nosso palestra. Então, o presuntinho, ele é um... Ele podia ser um psicólogo aí, né? Porque quando a gente fala da atuação dele, parece que ele vai muito bem só nos bastidores, né? Nas transferências e tudo mais. Ele não tem um bom retrospecto, ele não tem uma boa fama. Mas nesse negócio de colocar panos quentes e aparar arestas, parece que é a principal função dele, a principal característica dele aí, né? Então, o Abel, ele tinha mais ou menos o pensamento que eu trouxe aqui quando eu soube que o Verão seria vendido, cara. Nessa temporada, eu achava muito ruim perder mais um jogador e ainda mais um que rende, né? Quando vem do banco. Mas, enfim, os motivos estão aí para você analisar também. Já deixei minha opinião. Concordo com algumas motivações, discordo de outras. Mas é isso, cara. Verão já foi. Agora a gente olhar para esses jogadores que estão aqui, olhar para a Menitiel, olhar para a Lopes, ver o que a gente pode fazer aí para manter o Palmeiras competitivo. E é isso. Deixar aí sua opinião. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui.